Salve, salve, galeria! Aqui que vos fala Carlão Xandão Alê, na área novamente, pra você! E Juliana Tiganos juntos mais uma vez, continuando a nossa saga por Joanópolis, hoje estamos na Cachoeira Escondida. É isso aí, galeria! Mais uma beleza natural que nós vamos conhecer juntos, que falaram aqui pra gente, né? E assim, a gente chegou aqui, Cachoeira Escondida, 4 quilômetros aí de terra, mas é uma terra sossegada, tranquila, sem problema nenhum, carro baixo, carro alto, jegue, mula, dá pra vir com tudo. Pra chegar lá, a gente vai descer nessa estradinha, mostra aqui amor! E a gente vai conhecer, mas antes de a gente descer, eu queria mostrar pra vocês, a gente vai dar um 180 agora, que aqui, atrás da gente, tem uma lanchonete que serve também os turistas, né amor? Isso, serve porção, pastel, tem bebida... Ah, detalhe, tá galera, aqui é uma propriedade particular, então você tem um custo aí de entrada, tá galera? Mas é um custo aí, eu acho que eles poderem manter também, né? Quanto que é esse custo aí? Cinco reais, não pesa, a gente vai ver se vale a pena, mas cinco reais não é um custo alto pra conhecer lugares bonitos, né amor? É, isso aí, e assim, né, estamos numa atração turística aqui de Joanópolis, a Juju falou, né, que eles chamam aqui do rancho da Cachoeira, né, essa lanchonete aí, né? E aí a gente foi dar uma olhada no cardápio, né, o que que tem, assim, de específico, né? É, tem chilápia, batata, tem umas coisas muito gostosas e o preço parece bem em conta. É, isso aí, até eles têm uma coisa interessante que aí chamou a atenção um pouquinho da gente, galera, que eles servem algumas porções no arado, né, que é uma bandeja assim e tal, e eles falam que é uma bandeja assim, senhora bem servida aí, que deve chegar aí até umas seis, sete pessoas, e no custo, que a Juju falou, não tão alto assim, né? Essas bandejas aí de arado, né, de contrafilé, não sei o que, tal, 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 na média de sessenta, setenta reais, pra seis, sete pessoas, galera. Ela falou que serve até dez, depende da pessoa. É, dez, mas eu não sei, por isso que eu falei seis, sete, porque realmente dez eu achei um pouco de exagero. A gente não viu a porção, como a gente não tá em tanta gente assim, não vai comprar, né? Mas vamos descer e acompanhar a gente, vamos lá, galera. É isso aí, vamos lá, galerinha. É, é isso aí, vamos lá, galerinha. É, é isso aí, vamos lá. 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 Salve, galera, aqui quem vos fala é Carlão Xandão. Desculpa, é porque sou eu que tô segurando, eu achei que começava, vai. Salve, 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 galerinha. Aqui quem vos fala é Carlão Xandão, Alê, na área, novamente, pra você. E Juliana Tigano, junto, mais uma vez, em Joanópolis, hoje estamos na Cachoeira Escondida. É, é isso aí, galerinha, mais um paraíso, mais um paraíso, mais uma beleza natural aqui dessa cidade de Joanópolis, Cachoeira Escondida, galera. Eu não preciso dizer nada. Eu não preciso dizer nada, imagem vale por mais de mil palavras, olha isso. Aqui, olha. Que espetáculo. É isso aí, galerinha. Então, vocês viram lá na nossa introdução que a gente ia conhecer aqui essa Cachoeira. Galera, trilhazinha não dá cinco minutos pra chegar aqui, galera. Simples, não é escorregadio, dá pra vir com cooler, inclusive, a gente tava falando com a moça da Lachonete. Ela disse que tem gente que acampa, né, meu amor? Isso, é. Aí ela falou que aí, tem uns aventureiros que se acampam aqui, né? Quando a gente chegou aqui, tinha uma galera que tava fazendo churrasco, tava com os culervinhos aí. Lugar bacaníssimo aí pra passar boas horas, viu, galera? Olha, em relação à água aqui, de lado, de lado, mas rasa, né, amor? Muito rasa. Nossa, tem assim, ó, chão é de areia, então não tem muito perigo de escorregar, beleza, galerinha? Não passou do meu joelho, tem que tomar cuidado que a gente tem umas pedrinhas ali, mas não por escorregar, mas pra você dar uma topada com o pé, tá, galera? Então, como é areia, né, o movimento da água faz essa areia levantar, então ela não fica tão transparente. Mas limpíssima, galera, se vocês vêm pela queda, limpa, 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 acho que vocês viram umas fotos aí que a Ju tava lá perto da queda, que eu tava lá também na queda sensacional. Sabe o que mais me impressiona aqui, amor? Hã? Então, a quantidade de quedas que tem. É, essa cachoeira aqui, ela é larga, né, ela é a altura. A gente já foi até mais alta, mas a quantidade de água, imagina em época de cheia, amor. Mostra o paredão pra eles de novo. Mostra, amor. Olha, galera, paredão sensacional. Tem uma clareira boa, né, é que não tá tanto sol, mas tem uma clareira muito boa, tá? Então, assim, nossa, eu fiquei encantado, impressionado com a cidade aqui de Janópolis, essas cachoeiras aqui, viu, galera? Nossa, é um lugar mais lindo do que o outro. E olha, cinco reais vale super a pena. Lugar limpo, não é, amor? Bem, bem limpinho, bem... Nossa, muito bom, muito bom, viu, galera? Olha, é assim, é lógico que a gente vai sempre procurando. Se tiver algum defeito, alguma coisa, a gente vai procurando mostrar. Mas, a nossa intenção é sempre mostrar as qualidades que a gente pode obter em cada lugar. E aqui, até agora, a gente foi aí em quatro cachoeiras, tá? E cada uma tinha a sua beleza diferente, né? Eu achei isso maravilhoso. Muito, muito espetacular, gente. Vocês não podem deixar de conhecer Janópolis. Vocês não podem deixar de conhecer a Cachoeira Escondida. Que eu nem sei por que tem esse nome, porque é de muito fácil acesso. É isso aí, galerinha. Então, assim, né? No montante geral, Janópolis mostrava pra gente essas cachoeiras aí, tá certo? Mas a gente quer explorar mais. E pode crer, galera, que se tiver novas cachoeiras aqui em Janópolis, a gente vai mostrar pra você. A gente vai achar. E olha, uma coisa que eu achei bacana, que a moça da Lanchonete disse também, é que eles estão construindo aqui alguns chalézinhos, né, amor? E vão construir uma estrutura de camping. Pode ter certeza que a gente vai vir quando estiver isso pronto. É isso aí, galerinha. Porque a gente tá nisso aí de mostrar, né, as partes aí das belezas naturais, onde a gente fica hospedado. A gente quer passar a maior quantidade de informações aí, galera. E pode ter certeza, é um lugar que a gente volta. Sim, com certeza. Então, galera, aquele esquema, ó. Não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like. E vamos nessa marco. Vamos nessa marco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.